Ele vai ter nada de ser ganhando o cara ajoelhado aqui na venda da cadeira, né? Então, como você explicaria? Que chova por uma semana ou só o aço em nossa cutis? Sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Beclerc. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda com meus cintos. Que isso? Vem cá! Deixem-no em paz. E quem de hastes é você? Um bruxo. Um bruxo. E sugiro que voltem para o lugar de onde vieram. Pensei que bruxos defendessem homens de monstros. Não trapaceiros da justiça. Preciso falar com o garoto. Pode falar com ele o quanto quiser. Depois que arrancarmos o couro dele. Então afaste-se. Vamos tomar um Jedi na sua cara aí, mano. De jeito nenhum. Não mesmo? Bom, então vamos salvar você também. É, vai sim. O que está no mesmo caminho. Vai sim. Claro que vai. Últimas palavras? Claro que vai salvar sim. Peraí, tô preso, tô preso. Meu Deus do céu. Minha nossa. Para de brincar, minha filha. Só sai de perto, meu. Só sai de perto, meu. Só fora. Fiquem juntos, mas não precisa se juntar igual a J.M.C.A. mesmo. O que vocês fizeram agora. Morreu. Oh, não. Morreu agora. Nossa. Oh, meu bote. Que batalha. Carcafuça. Isso é briga? De outro. Fiquem juntos no chão. Oh, o Warcraft só deixou baixar. Vocês acreditam, velho? A Blizzard fez isso? Oh, baixa aí, mas você não vai jogar não. Fiquei puto. Estou investigando a fera, sob ordens da duquesa. Ah, sim. Ouvimos falar de você. E esses homens? O que estão fazendo? Enchendo o saco. Misericórdia. Nada, tivemos um desentendimento. Pronto. Nada mesmo. Tivemos um pequeno desentendimento. Mas já nos acertamos. Aham, entendo. Como protegido da duquesa, você pode... Não adiantou nada, mas tudo bem. Mas esse bando é outra história. Vocês virão conosco. Um tempinho numa cela, talvez cure a burrice de vocês. Vamos. Nem adianta se instalar, mano. Não vai poder jogar. Dá pra abrir o editor, mas dá pra jogar. Então teoricamente, se você abrir o editor... Tá aí uma coisa que eu não entendei. Se você abrir o editor, dá pra você testar o jogo. Você é muito bom com os punhos, senhor. Testar o mapa pelo editor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. Preciso libertar sobre Detlav. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Tá bom, né? Tem um cara que toda vez que eu vou ter uma balada, ele fica perguntando se eu quero engraxar meu sapato. É foda. Então, sobre quem é que você queria perguntar? Um dos seus clientes. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Hum, realmente parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos, 500 reais. Ah, tá. Matou um gargão por isso. Vai ganhar um tapa na beça. Não vou te pagar. Ah, sim. Eu até pago. Mas 500 não dá, né, velho? Ou o Jedi na sua cara. Sim, já recebi a carta daí, hein? Tranquilo. Geralt é honrado, com certeza. Por isso que eu não puxei a espada. Pô, acho que o Jedi na sua cara. Quanto moleque vai me cobrar, velho? O moleque quer cobrar o preço que eu ganho de um contrato de afogador, velho? Pra mais ainda. Use the force. Não vou te pagar. Não vou contribuir com seus negócios suspeitos. Vai me dizer o que sabe, de graça. Sim, senhor. Claro, senhor. Como dizer, senhor. É. Conheço o camarada que procura, mas não sei o nome dele. Um cliente regular. Venho para as botas de tempos em tempos. Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não, mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo pra isso. Não sabe mesmo onde encontrá-lo. Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio. Quando limpo o botas, senhor, não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. Faz sentido. Parece que as coisas estão meio duras. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim, obrigado. A necrópole daqui, o ar, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais encrustada. Limpa como a bóboda da Catedral de São Nebiúda. Com ela, você atenderá três vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco, se me disser onde o homem que procuramos vive. Ah, mas vocês não vão me ajudar, não é? Aquele senhor é estranho assim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo respeito, senhores. Suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Não é que ignorou meu Jedi, velho. Ele é um Sith, né, velho? É, ele é um Sith, velho. O cara é imune. Lidou muito bem com aquele garoto. Achar a abordagem certa. Esse é o truque para lidar com esses sapatos. Caraca, eu usei magia, se não é a abordagem certa. É, vi isso. Vamos carpear. Quero dizer, a coisa certa é se usar para subornar elas. Caraca, eu usei a força. Não faz sentido, moleque, ser imune, velho. O rei é um vampiro superior, velho. Não pode ir. Aqui o Engraxá te mencionou. Loja de brinquedos. Nem se mexe. Vou ter que quebrar. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar, Tetlaf, estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza. Eu imploro. Pois diga a sua ideia. O negócio é que a bolsa desviva de plano dele sai. Eita, problema. Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Vamos. Corvo pra caralho aqui, hein. Vamos me vigiando. Aí é bizarro. Ele está aqui. Sente ele. Não, ele não está aqui. Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. O rei Gerard não sentiu o cheiro. Deixa o rei resolver então, mano. Vamos dar uma olhada. O rei Gerard não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Será? Vamos subir, Gerard. Sotan, vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Feição de uma mulher. Meio borrada. É amante dele. Não sei direito. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Não. Não consigo ver. Está muito vermelho. Agora aparece alguém. Espera. Não é a Lâmia, é? Quem te matou? Parece a Lâmia. Não. Apelhar. Carta suspeita. Vamos ver. Detlef van deratim. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Renawed. Agora tem a ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas pode salvá-la. Só precisas ir até Becler, onde matarás cinco homens da maneira que determinaremos. Deves completar a matança em três dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Aí está. Prova positiva que Detlef não matou por vontade própria. Um chantageista pôs as garras dele. Alguma ideia de quem poderia ser? Detlef tem algum inimigo? De fato, Detlef arranja inimigos ocasionalmente, mas nunca vivem muito. Algum pode ter conseguido escapar dele? Teoricamente possível, mas não sei de nenhum. Teria de ser alguém diabolicamente perigoso. Como bem sabe, já tendo enfrentado Detlef. Seja lá quem for, é alguém novo. Quem é Renawed? Sua antiga amante. A única mulher humana com quem ele foi próximo. Então não é a Lani. O que ela aceitou? Com ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar. Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Presumo que você tenha suas dúvidas. Conheço os humanos melhor do que ele. A capacidade deles de serem desleais, desonestos. Também sei que ela pegou as coisas dela, algo que não se espera de alguém que é sequestrado ou desaparece contra a vontade. Vou poupar-lhe de ter que perguntar. Não, não sei por que ela se foi. Posso, no entanto, arriscar um palpite de que Detlef ficou furioso algum dia e mostrou outro lado, mais monstruoso. A fúria de Detlef pode assustar qualquer um, mas a maioria que o vê assim nem tem a chance de fugir. Detlef teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou. Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlef é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só amada dele, amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Detlef alguma vez tentou procurar ela? Pois se ela era tão importante, os vampiros superiores têm suas maneiras. Várias. Devia ter sido bem fácil pra ele. Geralt, como você corretamente observou, nós somos vampiros. Não fazemos milagres. Ele procurou por meses seguidos antes de desistir. Claramente, Renowad conhecia ele bem. O bastante para não deixar rastros e deixá-lo sem meio de encontrá-la. Mesmo que Renowad tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. É difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertá-la, tê-la de volta. Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Jennifer. Ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. É, entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. Certo, então alguém está chantageando ele. Sabemos disso. Ainda não temos ideia de quem. Preciso dar mais uma olhada. Vamos dar mais uma olhada, então não tem problema. O que mais? Tem um negócio aqui já. Não falou nada, já que não falou nada. Uma caixa de mesa. Uma caixa de mesa. Detlav, todos. Mas a escrita não é dele. Deve ter vindo de seja lá quem escreveu a carta. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor. Tingida com sina barita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nasair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Beclair. Glow and White. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. O chantajista. Estou meio curioso sobre quem possa ser. Por quê? Regis. Alguém sequestrou a amante de um vampiro. Ousado já de início. Agora estão obrigando o vampiro a matar. Um vampiro que você insiste que não é um assassino. O chantajista é talentoso. Alguém especial. Ah. Astuto. Pensando agora, começo a me perguntar se... Não seria um dos seus? Outro vampiro? Exato. O mistério se aprofunda. Só uma hipótese. Não ficaria preso a ela até que saibamos mais. Tens razão. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Detlef foi chantageado. Alguém está ditando o nome das vítimas. Exato. Tudo é escrito usando a mesma tinta de Nasair. E não é a caligrafia dele. Exato. É pouco. Mas o suficiente para verificar a inocência de Detlef. Claramente. É... Então, né? Não sei, cara. Só acredito nele. Assim, o Regis é claramente confiável. Já acho que ele aparentemente confia bastante nele, né? E se ele está sendo chantageado e está fazendo tudo isso obrigatório, então pode ser que seja verdade. Vamos falar que é verdade. Na verdade, é. Detlef está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É o que parece. Mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Renoweth. Arrebatar o chantageista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Detlef. É uma ideia. Talvez valha tentar, mas... E Detlef? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar, cedo ou tarde. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não. Ele vai sentir você a um quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à Duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Detlef. Vai dar muito ruim isso. A DLC tem vinho, não. E você espera que tenha alguém sóbrio? É verdade. O único sóbrio aqui sou eu que estou bebendo água. Mano, esse castelinho. É como o tatágon no rei. Toma lá, Carpiado. Parece um portal ali em cima. A hora. A Carpiado está com um problema na cabeça. Toma, Carpiado. Era tudo certo. Vida longa a Duquesa Ana Henrietta. Devagar, amor. Eee, meu caro Luigi. Olha isso aqui, mano. Na moral, mano. Eu não canso de ver as paradas desse jogo. Olha que coisa bonita. Muito bom. Eu invejo eternamente o jovem nerd que foi convidado a jogar Witcher 3, Blood and Wine, num castelo na Polônia, velho. Um lançamento. Eu invejo muito isso. Eu invejo muito isso. Eu invejo muito. Um ducado, de conto de fadas, com os cem e seus segredos. Marquete e vinho. Opa! Geralt de Rivia, Mestre Bruce. Não me equivoquei. Você chegou e os problemas logo em seguida. Eu acho que esse cara aí que é o chantageista. Muito folgado esse maluco. Desculpa, minha filha. A Fera é um vampiro poderoso. Isso é um problema? É difícil demais para um bruxo? Todos sabem como acabar com o vampiro. Atrai-o para a luz do sol. Ou arme-se com um alho e enfie uma estaca no seu coração. O alho não serve contra vampiros. Sol e estacas também não os machucam. Esses métodos são pura invenção. Só funcionam em lendas e fábulas. E Cáscara? Quando eu era pequena, minha avó, Ademarta, sempre dizia que Cáscara espantava vampiros. Espadas de prata são a melhor escolha para mantê-los longe. Mas não vão terminar o serviço porque apenas um vampiro superior pode matar outro. Desculpa as esfarrapadas, Vossa Excelência. Montarei um grupo e verei que o assunto seja encerrado de uma vez. O bruxo só precisa nos dizer onde encontrar o monstro. Vá, deixe-os seguir o caminho da morte certa. Talvez para um bruxo solitário. Para 40 homens armados, é apenas uma briguinha. 40, 50, não importa. Não fará diferença contra ele. Você não viu os meus quartos em ação. Eles conseguem lutar contra a névoa? Ou acertar um alvo mais rápido que o vento? Como? Que criatura faria essas coisas? Falei, Alucard, maluco. Uma criatura como essa. Nós os chamamos de vampiros superiores. Cada um é diferente, único ou excepcional, pode-se dizer. Alguns se transformam em morcegos gigantes. Outros se comunicam com animais, os comandam. Porém, ainda são todos feras, sem consciência. Errado. Está pensando em vampiros inferiores como Alpes, Equimus, Catacans? Eles se regem por instinto, é verdade. Atacam qualquer coisa que cheira a sangue. Vampiros superiores? Esses pensam. Fazem uso da razão. Monstros regidos por razão. Que argumento curioso. E o que você pretende fazer, então? Tentar falar com ele é a melhor alternativa. Não acredito nisso. Vossa Excelência chama um bruxo para matar um monstro. E em vez disso, ele preferiria conversar com ele. Sei o que estou fazendo. Sua amada foi capturada. Ele está sendo chantageado. Chantageado? Tenha gentileza de explicar como um vampiro pode ser chantageado. Vampiros superiores são como nós. Motivados por emoções, não instinto. E não só são extremamente inteligentes, como também são ricos emocionalmente. Capazes de sentir muitas coisas. Inclusive amor. Este se apaixonou por uma mulher, uma humana. E ele fará qualquer coisa para protegê-la. Espero que não esteja sugerindo que deixemos o assassino de Milton solto. Ou que esperemos até que ele volte a matar. Precisamos acabar com o ameaço quanto antes. E é por isso que agora pretendo evitar ataques futuros. O vampiro é apenas metade do problema. A culpa é do chantageista. Ele sequestrou a mulher para controlar o vampiro. E o que você propõe fazer? Encontrarei o chantageista e libertarei sua amante. Acabarei com a necessidade de matar. Deverias matá-lo, não ajudá-lo. Ninguém mais deve morrer, é o que mais importa. Assim que a mulher estiver segura, ele não mais terá razão para matar. Admito ter sido convencida, bruxo. Pode ser que tenhas razão. Sabes alguma coisa sobre o chantageista? Que ele é chantageador. Tem uma pista, uns pedaços de papel. O chantageista escreveu os nomes das vítimas do vampiro neles. Um deles está manchado. Parece ser uma gota de vinho. É tão pouco. Não poderias estar mais equivocado. Manda chamar o sommelier do calco. Vamos. Em Toulsand, o vinho é sagrado. Não há nada de apenas uma gota de vinho ou manchas de tal. São manchas de um est-est, erveluce, fiorano. Não põe o dedo, né, velho? Caramba, o que é foda? Tanto óbvio, envelhecido em barris de carvalho de Buclert. Cor borgonha, forte. Alta transparência. É simples. Sangreal. Colheita de 1269. Caralho, maluco. Isso é... É impossível. Esse vinho é produzido em Castel Ravelo, única e exclusivamente para a mesa do cal. Tô falando, é o guarda lá, velho. Talvez a brisa real tenha sido roubada. Precisamos ir ao vinhedo para ver se não houve algum acidente. É o guarda folgado, velho. Sangreal. Nunca ouvi falar. É pouco provável que tenhas tido a oportunidade de prová-lo. Como eu disse, ele é servido apenas à família do cal. Não o impediu de ir parar naquele pedaço de papel. A menos, Vossa Excelência, que o sommelier esteja equivocado. Em termos de vinho, Benoit nunca se equivoca. Se ele diz que é sangreal, é sangreal. Ok. Devemos ir para Castel Ravelo imediatamente para descobrir o que aconteceu. Espere. Vossa Excelência quer ir comigo? Isso está fora de cogitação. Vai rasgar o vestido de novo, né, velho? Porra. Espero que não aches que ficaremos sentados nos nossos traseiros do cai sem fazer nada, enquanto o nosso ducado está em perigo. Vossa Excelência. O que propõe é muito perigoso. O bruxo deve ir só. Fico contente em ver que os cavalheiros finalmente concordam em algo, mas já tomei minha decisão. Partiremos acompanhados da melhor escolta possível. Do capitão e Gerald. Viajaremos em segredo. Não desejo dar corda às fofocas da corte. Ah, mas vai rolar, fio. Fofoqueiro é uma praga. Eu te liberto do teu dever de aderir aos protocolos da corte pela duração desta missão. Ou seja, de agora em diante, sou Ana Henrietta, não Vossa Excelência. Ana Henrietta. Sim, Vossa Excelência. Bruxo, está pronto? Vamos. Pronto para partir. Excelente. Dá-me um instante. Preciso vestir algo mais apropriado e discreto. Então partiremos. Vamos ver se é apropriado e discreto. Já existia análise de vinho na Idade Média? Tá bom, né? Lógico que já existia, mano. Os caras não tinham TV, João. Você acha que eles faziam o quê? Ficaram analisando vinho. Beleza, ela se vestiu igual a atriz, velho. Ela se vestiu igual a minha. É igual a minha roupa, velho. Que porra é essa? Só que eu não tenho capuz. Parada errada aí, meu irmão. Só que eu ia jogar o arco-f. Vocês estão tendo isso. Castelo Ravaé. Lógico que é isso. Chuck Norris e Escanor. Nada. Você nem se ofendeu Escanor agora. Você já enfrentou algum como ele antes? Sim. E como terminou? Tu o mataste? Não precisei lutar. Não tinha matado ninguém. Já ouviste falar de alguém que derrotou um vampiro desses? Conheço um homem que derrotou um deles. Sim. Mas ele não conseguiu matá-lo. No final das contas, só outro vampiro consegue matar um vampiro. Mas ele não conseguiu matá-lo. É o Baguera, mano. Vem cá, Baguera. Baguera, sai. Socorro! Ajudem! A bola da Pantera é muito legal, né? Uau! Eu quero tentar ir uma coisa que eu não imaginava que eu ia ver no Witcher. Pantera, velho. Socorro! Ajudem! Agora. Para trás, fera! Vem cá, Pantera Negra. Vamo aí. Vamo aí. Socorro! Ajudem! Para trás! Para trás, fera! Show! Vem cá, Segunda Pantera Negra. Cadê o ult? Socorro! Ajudem! Puxa, ela tá tirando uma selfa lá. Para trás, fera! Show! Tá bêbado, isso aí. Socorro! Ajudem! Para trás, fera! Show! Esse guarda é inútil, hein, mano. O cara faz nada, velho. Mano, vamo lá bater no vampiro. O cara não bate nem na pantera, mano. Ajudem! Dá uma tochada nela aí, velho. Para trás, fera! Show! A fera sou eu? Socorro! Ajudem! Pronto, hora de seguir em frente. Se não fosse por você, teríamos morrido. Obrigada. Estou dando sorte de estarmos com você. Você salvou as nossas vidas. Viva! Ficou leve da missão que eu estou fazendo. Só por curiosidade. 42. Vem cá, carpeado. Já foi a espontera, carpeado. A galera me deixou aqui, velho. Foda-se, Geralt. Aí. Foda-se. Fizendo aquelas missões do Drive, tá ligado? Siga, mas onde estão perto? Cheguemos. Doguinho! Chama isso de escoltar a sua ilustre aldeza? O que estava pensando? Caralho, né, velho? Estava dois cêntimos atrás. Capitão, não é o momento para tais reclamações. E quanto a ti, bruxo, da próxima vez, fique por perto. Caralho, o carpeado estava rebelde. Vamos fazer o que, velho? Capitão Delatur. A mina sai correndo e foda-se. Não esperávamos visitantes do palácio. Como estão os assuntos da corte? Sem dúvida ouviu falar da Fera de Boplé. Pois bem, estamos de mãos cheias. Principalmente desde o ataque traiçoeiro nos jardins do palácio. Sua ilustre alteza não foi ferida? É gentil da tua parte perguntar, Mestre Fabrício. Estou bem. Vossa... Vossa Excelência! Não fomos avisados. Ordenarei que preparem o salão. Não será necessário. Como podes ver, não estamos aqui em uma visita oficial. Certamente. Posso, então, perguntar-lhe o que atrasa Castel Ravello? Oxe, ele perdiu para ela, não para mim. Isto é uma inspeção. Temos perguntas. Você as responderá. E quem é você, senhor, para falar comigo dessa forma? Este é Gérard, de Rivia. Um bruxo. Ele veio a Tocente a convite meu. O que significa... O que significa que eu espero que o trate com todo o respeito devido. Mas... Mas é claro, Vossa Excelência. Ouviste isso, bruxo? Fabrício ficará contente em responder as tuas perguntas. Isso aí, pau na mesa. Quero conversar sobre o Sangreal. Estou a seu dispor. O Sangreal. Quantos trabalhadores do vinhedo têm acesso a ele? Pode-se dizer que apenas eu tenho. Não é como se fizesse os vinhos sozinho. E pelo menos uma dúzia de pessoas trabalha aqui. Vejo que tem pouco conhecimento da produção de vinho. As uvas viajam uma grande distância antes de se tornarem Sangreal. Os trabalhadores só me ajudam até o estágio da fermentação. Eu cuido da maceração pessoalmente. E não deixo ninguém se aproximar. Os trabalhadores me ajudam novamente durante o embarrilamento. Mas eu mesmo selo os barris de envelhecimento. Um a um. O vinho fica na adega, ganhando caráter. Quando o processo está concluído, ele se torna o Sangreal. E, enquanto isso acontece, apenas eu tenho a chave da adega. Quem traz os barris até este lugar? Temos os nossos homens. Guardas que servem aqui há anos. E responderiam perdendo as cabeças pelo vinho. Não chegaremos a lugar nenhum com perguntas pelo que vejo. É uma perda de tempo. Vossa Excelência? Como devo interpretar isto? Mestre Fabrício, temos evidências de que alguém teve acesso ao Sangreal. Alguém que não deveria ter. O que significa uma de duas coisas. Ou dumentes na minha presença, ou és um tolo que deixou o vinho ser roubado debaixo do próprio nariz e nem mesmo o percebeu. Seja qual for o caso, responderás por isso. Mas... mas... Silêncio e escuta. Inspecionarei os barris pessoalmente, dando-te tempo para refletir. Quando eu retornar, espero ouvir respostas. Recorda-me, onde armazenas o Sangreal? Na... na adega principal, virando a esquina. Do que? Tu tá brabo, mano. Eu encontrarei. Dá-me a chave da adega e espera aqui. Porra. Claro. Claro, Vossa Excelência. Aqui está. Que mulher. Que mulher. O Dandelion escolheu bem. E tem um com um quadro de aviso ali, hein. Mas ela falou pra ficar perto, eu vou ficar perto. E se o Fabricio estiver chantageando o vampiro? Considerou isso? Ele tem os seus defeitos, mas nunca suspeitaria que fosse capaz disso. Ele tem sido leal. Deve tudo que tem a mim. Seu pai consumiu a fortuna real. Deixou o filho com um conhecimento. Um enciclopédico de vinho apenas. Fabricio viveu como um pedinte até eu o nomear administrador de Castel Ravello. Somente então ele cresceu. Minha filha, mais vontade aí, mano. Você não está de vestido. E aí, Gobu. Então, por onde começamos? Vejamos se todos os barris estão presentes. Eis o registro do inventário. O registro do vinicultor. Fermentação concluída sem complicações. Válvula acima da linha dos sedimentos. Aqui está. Embarrilamento. Inicialmente, tudo parece em ordem. Bem documentado. Então devemos seguir a outra pista. Benoit disse que a mancha veio do vinho de 1269. Vamos encontrá-lo. Por que não? Vamos lá. Herve Luce. Este, este, não. Este, este. Acho que todo mundo em mais um pouco já ouviu falar desse vinho. Está entre os melhores do mundo. Castel Ravello é famoso por isso. Fiorano, não. Fiorano. É o favorito do Dandelion. Ele adora. Ah, sim. Aquele paladar sofisticado dele. Pomino. Tem pomino aqui. Este aqui ela nem comenta. Deve ser horrível. Sangreal, 1270. Sangreal. Colheita de 1270. Este não é o ano certo. Continua procurando. Estou procurando, filha. Calma. Tenha paciência comigo. Sou um bruxo, não um flash. Não, não é por aqui. Eu aposto nesse aqui. Uh, 168. Sangreal. Os barris datam de 1268. Quase. Mas não é o outro correto. É, o último, né? Pronto. Está aí. Bem aqui. 1269. E agora? Vejamos se algum barril está vazio. Quer abri-los? Por enquanto, bater neles bastará. Se ouvir um som oco, teremos encontrado o que buscávamos. Hoje tem funk do anel, Sang? Acho que não. Cheio. Cheio. Toque, toque. Cheio. Vai ser o último. Eu vou bater nesse. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Não, é o outro, velho. Este está cheio também. Esse aqui, Gerard. O galo. Cheio. Puta merda. É o último mesmo, velho. Tanto que ela pulou esse aqui pra eu bater, né? Este está cheio também. Que? Impossível. Todos os barris parecem cheios. Acho que não há nada. Estão cheios. A questão é, estarão cheios de Sangreal? Traga uma válvula e um martelo. Abriremos um por um e provaremos. Vamos ficar bêbados, galera. Vai dar muito certo isso aqui mesmo. Encontre as válvulas dos barris. Vários vinhos aqui, mano. Este, este. Opa, aqui. Martelo, válvula. Para pôr válvulas em barris. É por aqui que sobe. Tenho as válvulas. Ao trabalho, então. Vamos abrir os barris. Eu escolho esse. Pronto. Sai da frente. Sai da frente. A menina me desrespeita total, né? Sobe aí, Geraldo. Na moral, mano. Parkour. Então? Leve sabor de fumaça, com daninhos fortes, certamente a Sangreal. Próximo. Fazem todos aqui, minha filha. Leve rápido essa merda aí, hein. Falei que era o galo. Falei que era o galo. O galo não é acidental. Tenho certeza. Mestre Fabrício, vejamos o que ele diz sobre isso. E o cara já fugiu, até agora. Nossa, velho. Mestre Fabrício, estou decepcionada. Mas, Vossa Excelência, eu... Estás a um passo de perder a cabeça. Caralho, velho. Fez merda. Por que fizeste isso? Não pude resistir. O dinheiro que me ofereceram era muito. Eu cedi. O que eu ofereço não basta? Eu queria comprar a propriedade da minha família de volta. Afinal, aqui, nada é meu. Tem um teto sobre minha cabeça. Comida. Mas... O que é um nobre sem as suas terras? Eu contarei tudo. Se concordar em ter piedade. Para quem vendeu o vinho? Há algumas semanas no faizão, um nobre rico me abordou. Tem como jogar gão dourado com carbílido? Sei lá. Bem conhecido na corte. Ele sugeriu um acordo de negócios. Alguns dos seus clientes ofereciam quantias exorbitantes. Por até mesmo uma gota de sangreal. Ele seria o intermediário. Como se chama o homem? Ele nunca revelou isso. Era alto, com cabelos escuros. E falava com um sotaque estrangeiro. Dizia ter vindo de Sintra. Não tenho nenhum aristocrata de Sintra na corte. E o vinho? Como você o entregou? Nos encontramos no escuro das ruínas do Forte Ast. Cerca de uma dúzia de homens vieram coletá-lo. Homens armados. Do tipo que cheiram a problemas. Mesmo assim, você vendeu. Eu tinha levado o barril para lá. Eles o colocaram no carrinho. E cada um seguiu o seu caminho. Só isso? Foi a última vez que os viu? Eles... Digo, alguns dias atrás chegou um mensageiro. Ele disse que queria comprar outro barril. E, bem, eu o preparei. Estou com ele pronto para entregar. É o suficiente. Sabemos tudo o que precisamos. Vossa Excelência, eu imploro piedade. Saia da minha frente. Capitão, ordena aos teus homens que levem o Mestre Fabrício para a prisão. Ele deve responder pelo seu crime de alta traição. Se ferrou, meu nobre. E agora, bruxo? Preparamos uma armadilha. Preciso pegar os ladrões de vinho. O nobre de Sintra pode ser o chantageista. O próximo carregamento, eu o levarei a forte astre. Damien e os seus soldados podem me dar cobertura. Desta vez, concordo com você. Faremos como diz. Avise quando estiver pronto. Não vejo razão para esperar. Eu já fiz essa missão das criaturas do Globo que você está falando. Partimos agora. Posicionem-se antes de chegar. Você leva o carrinho e nos encontra lá. Está bem. Quando a entrega começar, esperem o meu sinal. Vai se afeta aqui. Sei lá. Quantos eu salvei. Eita. Carregou o Geras, depois o carroza e depois o cavalo. Relaxe. Agora. Esperaremos. Nosso favorito vinicultor. Pouca gente. Não é ele. Não é ele. O que significa isso? Hein? Bruxo. Ai, aqui o primeiro. Atenção! Caraca o maluco de menino que gracioso Demona-teste Mas explodiu o barril aí cara, perdi Calma, 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 calma Eita cara, deu ban aqui Explodiu barril aí cara, perdi Decapitado! Eu sei com vocês galera, vai lá! Boa! E aí, King Joe? Conseguimos capturar um dos patifes. Vamos fazer algumas perguntas, venha. Bruxo, um instante. Eu estava errado sobre você. Não precisamos gostar um do outro, só fazer o nosso trabalho. Exatamente. Agora para a vida. Seja como for, veja o esforço que faz e prezo isso. Vamos até vossa excelência. Ela aguarda por perto. Não me surpreende. Esperava que ela fosse querer supervisionar isto pessoalmente. O olhar do mestre engorda a vaca. Vejo que começaste a entender. Vai cair aí filho, você está na beiradinha? Esse teu prisioneiro? Traga-o até mim. Devemos fazer algumas perguntas. Normal, mandamos um dia. Essa mãe vai torturar o cara muito, velho. Do jeito que ela tem no olho. Beleza, toma uma manoplada na cara aí. Mais uma vez. Quem o enviou? O amante da sua avó é o que diz. Espera. Se ele não deseja falar, não precisa fazê-lo. Posso dar vários outros jeitos para torná-lo útil. Tenho certeza que o bruxo precisará de uma isca para atrair a Fera de Boclère. O quê? Claro, acabei de ficar sem. Nesse caso, ele é todo teu. Capitão, peça que seus homens me consigam uma corda do tipo que não arrebenta quando pendurarmos este homem em uma árvore. Escaviva. É ótimo para monstros se eles sentirem o cheiro do sangue. Mas eu cuido disso. O quê? Não. Caramba, não. Não deixe ele. Pare de gritar. Poupe suas forças. Vai ser uma noite longa. Não. Não deixe ele. Eu falo. É, foi fácil, velho. Quem te contratou? Ele... Ele vai me matar. Eu também. Deveria estar preocupado comigo agora. Quem é ele? Ande, homem. Conte logo. O centriano. É assim que os chamam. Nunca vi ele, mas sei que reuniu homens para esta atividade. Isso é o que dizem. Que íamos trabalhar para o centriano. Não sei mais nada. Eu juro. Levem-no embora. Joguem no calabouço. Ele aguardará pelo julgamento lá. Mas deixa a flecha. Capitão, vamos para a cidade. Reúne os teus homens e encontra esse centriano. Alguém mais deve tê-lo visto e saber dele. Sim, vossa excelência. Retornarei ao palácio logo que descobrirá-lo. Não retornarei ao palácio. Nossa missão ainda não está concluída. O bruxo e eu o aguardaremos no posto da guarda próximo ao porto. Vamos para a cidade. Bora. Hoje vai ter Third Age. Hoje vai ter Third Age. Não sei. De verdade. Queria jogar Warcraft. Quem sabe até eu terminar de jogar Witcher e libere o jogo. Mas ele deu fora na Trins que me deu dó. Ah, não fica com dó não. Abusou da gente lá no primeiro jogo, velho. Tá maluco? Ele está atrasado. Relaxe. Ele virá. Há algo que eu gostaria de saber. Como podes ficar tão calmo? Tão frio? Ele não tem emoções? É efeito colateral das mutações. Nós, bruxos, raramente ficamos nervosos. E se algo tiver acontecido a ele? O capitão parece ser do tipo que sabe cuidar de si mesmo. A menos que ele esteja próximo ao da fera. Talvez ele saiba, mas esse centriano parece não ser um bandido comum. Ele conseguiu roubar vinho do calde debaixo dos narizes dos meus guardas. Só ficamos sabendo por uma coincidência. E foi ele que especificou as vítimas para o vampiro. Deve ser muito confiante para chantagear um monstro desses. Cedo ou tarde, todos tropeçam. O centriano roubou o Sangreal. Foi o seu erro. Porém, se não tivéssemos encontrado a mancha de vinho... Tem razão. Tivemos sorte. Mesmo assim, ainda não é certo que ele está por trás do sequestro e da chantagem. Preciso encontrar o centriano, seja ele responsável pelos assassinatos ou não. Mesmo que não seja culpa dele, ele ainda pode saber quem é o nosso chantagista. Além do mais, uma coisa é saber quem ordenou os assassinatos. Saber o motivo é outra coisa totalmente diferente e importante. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Capitão, por que a demora? Esperávamos que chegasse a horas. Mas... Esse cintriano não age só. Estamos lutando contra uma organização, não um homem. Bandidos nos atacaram e não foi uma força pequena. Um dos meus rapazes quebrou um braço, outro estourou um joelho. Mancará o resto da vida. E dizem por aí que há uma bela recompensa pela sua cabeça, Gerald. Normal. Estou acostumado. Não é a primeira vez que sou caçado. Precisa ser sempre... Agora... O armazém no porto para onde o vinho foi levado. Nós o identificamos e descobrimos quem o alugou. Isso foi coisa de um pedinte, um substituto. Nós o encontramos. Ele admitiu tudo. Um homem o pagara para assinar o aluguel. Ele o conheceu pedindo esmolas do lado de fora do faizão. Lá, o destino nos deu uma mão. Uma atendente lembrou ter derramado vinho em um nobre que falava com o sotaque de Sintra. Como ele era? A descrição dela não foi útil. Bonito e combado. Claramente não sou eu. Menos eu. Mas ela lembrou também da sua acompanhante, pois a reconheceu. Ao lado do Sintriano estava Cecília Belante. A cantora? Ouvi falar dela. Dizem que ela é muito talentosa. Ela mesmo. Fomos até a casa dela imediatamente. Cecília não estava lá. Mas interrogamos seus empregados. Uma empregada disse que Cecília deve encontrar o Cavaleiro de Sintra esta noite. Ela o convidou para uma recepção no Mandrágora. A live vai até que horas? Normalmente até dez e pouco, porque eu durmo cedo, durante a semana. Não. Precisamos pegar o Sintriano. Parece que temos que ir a esse encontro. Você leu meus pensamentos. Reunirei os meus homens. Cercaremos o estabelecimento. Nenhum rato passará por nós. Isso está fora de cogitação. Se o Sintriano tiver mesmo homens pela cidade, ele descobrirá e fugirá novamente. A Duquesa tem razão. Precisamos ter cautela. Melhor ir até lá e se misturar aos demais. É exatamente o que faremos. Nós, Vossa Excelência? Geralt e eu. Nesse tipo de companhia, o bruxo precisará da minha ajuda. Onde será realizado o evento? O Mandrágora sempre se reúne no mesmo local. Uma residência na Cidade Alta. É um distrito muito elegante. Geralt precisa vestir um traje adequado. Nos encontraremos na Cidade Alta. Toda hora essa desculpa para tirar minha armadura é foda. Opcional, vista roupas que Ana Henrietta considerará apropriadas para o evento. Ai meu Deus. Qual que é a roupa apropriada? Bonita essa roupa aqui. Pena que eu não achei o set inteiro dela. Parece bonita. Ela parece ser pesada. Não sei se fica legal. Sei lá. A Yennefer abusou do Geralt, mas ela sempre abusou dele. A outra abusou dele porque ele estava com amnésia. É diferente. O Geralt gosta de ser abusado pela Yennefer. O Geralt para os passos acifra – O Geralt está com amnésia. Essa é a vida que eu percebi. Esse é o Cão, mas ela já se sabe. Os Vá-Nianos. Também os Vá-Nianos. Essa é a vida que eu não acho que está ficando um cão integral. O Geralt está com amnésia. Esse não é o Cão. Ou eu peço de Amnésia No Jarre. Boa guarda, é isso aí. Opa, Pierre, Sacrebleu. Mas você consegue construir também um bordel no... Se você construir o bordel na bretônia, João, você perde a ordem pública? Não, perde o cavaleirismo. Acho que é o nível máximo da construção de ordem pública. Parece bonito, hein? Um gibão elegante de Belcler aí, para combinar com o vampiro que a gente está caçando. Bota o elegante e a bagaça aqui. Máscara de pássaros? Máscara de pássaros também. Tô lindo. Obrigado. Eu queria comprar um baralho de Skelling apenas. Mas ninguém me vende. Bonito! Preparado para o coronavírus, João. Vamos dive. Com certeza com essas duas espadas nas costas eu estou bem disfarçado. Não, dá ordem pública e perde o cavaleirismo. Da dele ser do Blood and Wine adicionar o baralho de Skelling. Eu tenho que ver. Eu quero. Aqui, o taverneiro deve ter. Vamos ver. Descancado, como é que entra aqui? Descancando! A exposição do monumento de Reginaldo Dobrik. Pera aí, o que é que entra na taverna aqui, cara? O que abre essa merda? A taverna que fecha à noite, meu deus! O que é isso aqui? Por favor, retirem-se! A exposição está fechada! Tô lindo! O que está acontecendo? A cara do maluco! Não aguento isso! Acho que fui claro! Sem apresentação hoje! Olha para a minha cara, rapaz. Que respeito! Espera! Você não é aquele bruxo famoso Gerald de Rivia? Creio ter um trabalho para você! Que tipo de trabalho? Trabalho relacionado ao monumento de Reginaldo Dobrik. Caraca, ta cabeça de sua mulher ali é outra! O assunto é delicado, mas saiba que eu pago bem. Infelizmente, nada mais posso dizer, Aurora. Interessado? Fala logo! Qual o problema da estátua? Uma imagem vale mil palavras. Mais, eu diria! Venha comigo! Vou lhe mostrar! Você que fechou a taverna, porque eu estou puto com você. Queria comprar minhas cartas de Skelling. Pequeno desvio da missão, né gente? Vamos ver aqui. Nosso grande orgulho. Reginaldo Dobrik. Um gigante entre amantes. Espadachim duro e perfurante. E acima de tudo, um excepcional tocador de harpa e outros órgãos. E o que há de errado com ele? Como posso dizer? Ele perdeu suas relíquias. Alguém roubou os testículos de uma estátua. Deve ser de ouro. Mas não de uma estátua a qualquer horas. O único monumento feito de um molde das próprias genitais do grande original. Certificado e autenticado. Certificado e bolo, cara. Tirados diretamente de suas virilhas, eles garantem a todos que ali tocarem uma virilidade ímpar. Meu Deus, cara. Por isso, você precisa recuperá-los. Alguma ideia de quando o roubo ocorreu? Deve ter sido há poucas horas. Eu guiei o último grupo pela exposição recentemente. As partes estavam perfeitamente no lugar. Tem algum suspeito? Considerando a vasta potência das partes do Reginaldi, todos são suspeitos. Quem não ia querer ter para si? Eu não. Preciso dar uma volta. Talvez encontre uma ou duas pistas. Faça o que tiver que fazer. Desde que volte com as bolas de Reginaldi nas mãos. Que isso, rapaz. Sem elas, o setor turístico inteiro de Becler enfrentará tempos difíceis. Difíceis. Um momento duro. Vou ter que dar aquela palpada aqui para checar, hein? Dá licença aí, estátua. Os cortes são retos e lisos. Uma castração precisa, é o que digo. Castra uma estátua. Essa é nova. Não se preocupe, Reginaldi. Mancha seca de sangue. Estará inteiro em breve. Vai dar certo. Tem que dar. Tem que dar. Tecido de um casaco tirado da unha. Carregado de perfume. O cheiro deve me levar até o ladrão. Lâmina de diamante. A ferramenta do criminoso. Lâmina de diamante, mano. O que deve ser pouco rico. Vamos lá ver quem pegou as bolas do rapaz aqui. Infelizmente, é proibido ter bolas. Aqui é vinho. Vinho e mais vinho. Viva la verte. Mas eu sou mais um conhaco. Ih, lá o cara prefere conhaco na terra do vinho, mano. Tá errado isso aí, mano. Bêbada. Melhor você se comportar, meu chapa. Veja bem. Nunca se inscreveria para vir. Pera aí, deixa eu entrar aqui rapidinho. Cadê o nobre vendedor? Vamos ver. Vamos pro próximo negócio com ele. Não é aqui? Então tchau. Acho que é aqui sim. Tem que subir mais um. Não é aqui? Então tchau. Eu só queria ver se ele tem carta de scaling. É aqui que sai? Não. É aqui que sai? E aí, perfumista? Nossa! O bruxo! Até que enfim, um cliente sério. E aí, do que você precisa? Madre Silva? Pétalas de ginátia? O que você tá vendendo? Me mostra o que tem no estoque. Vamos ver essa bagaça aí. Cadê? Eu quero cartas de scaling. O cara não tem, né velho? O cara não tem, velho. É aqui. O cara não tem nem os negócios de poção que eu queria comprar aqui. Que lixo. Eu não quero nada de você. Infelizmente o rapaz não vende cartas de Gwent. Pra mim pode fechar essa loja. Acha que fome. Devagar e sempre. Você não vai me ludibri. O cheiro leva a essa porta. Que medo. O que você tá fazendo com as bolas agora? Meu deus. Meu deus. Opa. Me desculpe interromper, acho. Tá funcionando então? O que? Quem é você? E por que está na minha casa? Saia! Agora! Ou chamarei os garras! Como muda? Peguei a armadura do Mulher do Poder do Corvo e não é tão boa, mas não é mesmo não Acalme-se, só vim conversar Eu... eu acredito que não temos nada para conversar Eu acredito que você tem duas bolas que não te pertencem Só para começar, você está com bastante energia para sua idade Eu, como bem, começo o dia com um copo de vinho Isso mantém um corpo formidável Deve ser Interessante, talvez eu tente Diga, já ouviu falar de Reginald D'Albury, da estatua? Todos na cidade já ouviram falar Reginald É um ídolo, um herói nacional É mesmo? Você parece bem informado, Higgs Talvez você saiba quem roubou os testículos do Reginald Eu... posso explicar tudo isso Rosalinda! Eu sei que você está aí! Você e aquele seu bonitão Seu bonitão Ah, não! Ele também não! Esse realmente não é o meu dia Peguei você, vagabundo! Você vai se ver comigo, safado! Mas pelo amor, que isso? É meu bico Rosalinda! Um eu poderia perdoar, mas dois ao mesmo tempo Espera, não tenho nada a ver com isso É, é o que eu falaria Eu acho que sou idiota! Vou te mostrar no que dá pescar no açude de outro homem O cara vai bater em mim gratuitamente, velho Vai pra casa, velho Tá maluco? Ah, não tenho tempo pra isso Vá pra casa Jedi na sua cara Sim, é o melhor É, pra mim já deu Poderes Jedi são muito úteis, como você pode ver Não conheço você, mas isso teria um fim horrível para mim sem a sua intervenção Agradeço por salvar a minha pele Aí ele fica aí porque é a casa dele, né? Mas é a casa do velho Então, hora de conversar Ah, Rosalinda, minha pombinha Minha pombinha Nos dê um momento Só passa as bolas que eu vou embora, cara No bom sentido Certo Eu admito que roubei as bolas Então me dá as bolas E você não vai acreditar, mas elas funcionam Hoje, Rosalinda e eu Ah, bem Três vezes e contando Pô, a mina tá o dia inteiro aí, não é à toa O cara já descobriu Três vezes Impressionante Não é Nessa idade É mais do que na última década Ainda assim Você roubou as bolas E vai ter que devolver Passa as bolas Olha Talvez nós possamos fechar um acordo Meu Deus, uma bola pra cada Me deixe ficar com as bolas Eu pago Conceda-me isso Eu imploro Elas Me fizeram jovem de novo Cara, só porque você tá transando você não tá jovem, tá? Você não vai morrer não Sem chance Sem chance Tenho que levar as bolas em fim de papo Ah, mas, ah Se deixasse elas comigo por um dia ou dois Três no máximo Não vai ter como Desculpa No final das contas Foi bom ter tido a chance de usá-las um pouco Aqui, toma Obrigado E boa sorte Acho que você vai ficar bem sem elas Sem as bolas Aí ele me deu as dele e ficou com as da estátua, tá ligado? Seria um plot twist foda Sim, a pipa do vovô jamais subirá de novo Então, recuperou as relíquias da família do Reginaldo? Sim, peguei elas de volta Toma aí suas bolas Pelos lustruosos lábios de Lebioda São elas São sim Espero que essa modesta recompensa Consiga transmitir o tamanho da minha gratidão Tem até medo do crime dele Venha nos ver amanhã Para a grandiosa reinauguração Ele deu a estátua Você poderá tocar no Reginaldo sem custo Ó Cortesia da casa Aí, Enifer A noite promete, hein? Amanhã eu toco nessa estátua Agora vai Agora vai E aí, as bolas já voltou? Não, está cortada ainda Você vai botar as bolas agora? Eu quero ver isso Caraca, você vai capar o maluco dando martelada aí, velho Beleza, amanhã eu volto aí então É nóis Depois eu faço a missão da Enifer Acho que não vai cancelar a missão, né? Espero que não Que a Witcher tem essa mania de cancelar as missões do nada Esse eu fico triste com ele Tarde E por que isso não me surpreende? Como assim? Que nem o olho do Naruto Você tira um e coloca o outro Exatamente Uau Tô lindo, minha filha Caraca, velho Não posso nem fazer o doutor da praga aqui, velho Tô triste Vamos, o evento começou Hum Sábio de sua parte esconder suas armas Ele certamente não nos deixariam entrar de outra forma Na verdade eu não desequipei nada, ainda bem que a cinemática cortou A missão da Enifer literalmente abre uma nova árvore de habilidades Depois eu faço Mas, de boa Não vai fazer falta não O que que tem de mais nessa árvore de habilidades Como encontramos o Cintriano? Tens um plano? O importante é não espantá-lo Precisamos achar primeiro a parceira, Cecilia Gera menos suspeita Gera menos suspeita Logo que a encontrarmos O encontraremos Principalmente porque ele deve estar esperando por nós Como assim? Encontrei alguns bandidos na cidade que sabiam quem eu era e me procuravam Sim, tens razão Devemos proceder com cautela Venham, é a nossa vez Madame, Messier, é um prazer extraordinário recebê-los aqui no Mandrágora Esta noite recomendo que dirigem a sua atenção as apresentações preparadas pelos artistas da nossa comunidade Queríamos muito conhecer Cecilia Belanti São admiradores dela? Tenho certeza que terão várias oportunidades para conversar com ela Não deve ser fácil identificar alguém nesta multidão Talvez possa nos ajudar a encontrá-la Basicamente uma árvore que facilita mais do que já é fácil Não sei onde ela está agora, mas posso dar uma pista Diga Procure a Orquídea de Covir Quer dizer? Cecilia usa uma no cabelo A reconhecerão facilmente pela Orquídea Ora, ora O Dandelion sempre se queixa que artistas são pobres como ratos Uma senhora casa, hein? A residência não pertence a nenhum deles Eles são convidados aqui Oriana, ela é a proprietária A mulher do vestido preto ali, na sacada Achei Ela não usa uma máscara? Não teria propósito Todos a conhecem mesmo? É igual você, minha filha Orquídea de Covir Vamos procurar Se encontrarmos Cecilia, encontraremos o Cintriano Participe do espetáculo do evento Vamos participar Participe do espetáculo do evento Estamos aqui pra isso Garçonete, quer um Fiquitude Coloque sua própria casa em ordem Caraca, a minha escolha achou Caraca, a minha escolha Precisa da música aí, gente Tei Pega isso aqui Maravilha Tei Aí Tei Aí pega outro aqui Joga aqui Tei Aí joga aqui agora um verdezinho aqui ó Pra dar um detalhe Eu devia ter feito a bandeira do Brasil Parei pra pensar agora Mas foi, agora já foi Faz uma arte conceitual aqui Agora aqui ó, Tei Já dá pra entender o que eu quero fazer aqui né velho Com certeza Aí agora ali ó No toque final aqui ó Tei Aí Mais um Mais um aqui Aqui Agora a última lei Dá licença minha filha Deixa o artista trabalhar Agora aqui ó Aqui Plau Certo? Tá fácil entender né Agora aqui E ali ó Claramente E tem mais duas bolas que eu não sei onde são É as que o cara roubou do tido da estátua Ah, tem bolas azuis ainda Agora são bolas azuis então vem aqui Plau E ali ó Olha lá Fim Agora permita-me ponderar por um momento Obrigado 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 Exato Exato É exatamente isso que eu queria Isso Exatamente Exatamente Exato Que bom que todo mundo entendeu Que bom que todo mundo entendeu minha arte aqui Espero que vocês tenham entendido também Que essa era a intenção Que isso Beber Vamos beber Eita Caralho Caralho Eu desenvolvi uma resistência bem forte Tô vendo Obrigado Todo mundo tá elogiando ainda Tá elogiando minha arte ainda Obrigado Obrigado De vez eu vendo pra vocês tá Cinco mil coroas Que grês aqui Mimicos Por que eu participo aqui da brincadeira moça Ah eu vou fazer o Mimico? Fudeu Vamos lá Fazendo pose Eita Eu puxei os dois caindo Ah, você estava brincando de cabo de guerra? Era isso? Acho que era. Sei lá. O que mais tem para brincar aí? Dá licença. Deixe-nos ir, por favor. Vai embora. Este alcohol vai é particular. Agora não é mais. Estou aqui. Eu é a duquesa. Minha filha, dá licença. Dá licença. Caraca, ninguém deixa eu ficar aqui no lugar. Estou procurando diversão aqui. Mas não me informam. É aqui? Dá licença. Glamour. Prataria. O barro, os anel aqui tudo. Essence bem forte. Algum tempo depois, vamos usar o geoscópio da Yenfer para chamar as... Exatamente. O cara é resistente, velho. A duquesa gostou de ficar ali. Pô, eu não consigo fazer nada aqui. Se eu não os deixe-nos em paz, por favor, vá embora. Este alcohol vai é particular. Então não é neste andar. É aqui em cima. Opa, opa. O que tem aqui? 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 O cara está flutuando aqui. O Zenyatta. Vem ver. Vem ver. Vem ver que eu brinco aqui, gente. Vem ver que eu brinco aqui, gente. Vem ver que eu brinco aqui, gente. Ah, que belo. Bacana, bacana. Muito bom, cara. Os golfinhos. Não é uma ilusão boa. O sujeito é um verdadeiro artista. Aham. Impressionante. Pretencioso. Opa. Achei. Achei que era para eu subir lá onde estava a mulher, mano. Cara que tacava uma bomba de esmerite no mago ia ser sacanagem, velho. Eita, Witcher. Show, show. Aí não pode, né, velho. É artístico. Claro que é. Uma orquídea de covir. Dá o contraste correto ao rosto dela. Preciso falar com a sua modelo. Só levarei um instante. Comi? Fique parada. Pode falar, mas pelo amor. Não se mexa. A loirinha... A ruivinha virou a rainha de Schering. Você é a Cecília Belante? É, Titanic, né, velho. É a referência. Que você é uma senhora de respeito. Cintriano com o qual veio. Queria falar sobre ele. Nobre cintriano? Ah! Devem pensar que eu sou a Cecília. Tente não olhar, desafio. Tente não olhar. A orquídea me confundiu. Para dos meus olhos. Para de olhar para eles, hein. Eu disse para não se mexer. Olha para mim. Não olha para eles. Quando terminou a apresentação, Cecília jogou a flor na plateia. As duas mãos em cima do teclado. Gostaria de falar com ele. Como ele era. Como muitos aqui. Alto, misterioso, mascarado. Sabe onde ele pode estar agora? Eles trocaram um presente. Uma caixa em forma de coração. Que bom que não eram as bolas do cara. Depois eles foram juntos para as mesas de bebidas. Perdão, madame, messie. Não consigo trabalhar assim. Precisam sair agora. Perdão, perdão, perdão pelo vacilo. Continua aí, seu trabalho. Seu canal foi removido por violar as diretrizes da comunidade. Incentivando o futuro porno grafo. Deve ser alguém famoso. Tanto valendo. Eu sei o meu filho. Carta de amor escrita em um guarda-arma. Laura. Veja. Calma lá. Oh, minha amada. Meu raio de sol solitário. Espera que essa galera tá cantando. Não. Vai ter que ser assim. Meu raio de sol solitário é do firmamento de minha vida. Devo lhe falar de coração. Por semanas tenho disparado olhares furtivos em sua direção. Escondendo a esperança que ouso nutrir no fundo do meu peito. De que talvez você sinta por mim. A menos um pingo da afeição que ele tem. Muito tenho esperado. Juntamente e coragem para confessar meus sentimentos. Talvez ainda estivesse esperando se você não tivesse aparecido no baile de hoje a noite. Na companhia daquele mulherengo. Farreador. Escritor de baboseiras. E porco pretencioso chamado Afonj de Resig. Quando vi aquele sujeito emaciado. Adulando-a. Logo soube que devia reagir. Escolhi as melhores armas de um arsenal. A pena e a frase bem acabada. Eu comecei a escrever esta carta. Perdoe-me. Foi escrito em guardanapo. Mas não possui algo mais apropriado a mão no momento. Ó. Mais maravilhosa de todas as mulheres. Não acredite em uma palavra que ele sussuar em seu ouvido. Ele é escorregadio com uma víbora e duas vezes mais venenoso. Rejeite seus avanços e deixe-me andar de mãos dadas ao seu lado. Dar-lhe de comer uvas e irradiar felicidade aos próprios céus com você. Para sempre seu. Fábio. Ah meu amor. Meu raio de sol que atravessa o firmamento da minha vida. Bicho piegas. Caraca mano. Eu li uma bonita carta e você está desmerecendo a cara do maluco. Respeita o cara. Uma caixa em forma de coração vazia. Cecilia deve ter deixado para trás. Parece que contínua um frasco de perfume. Imagino que seja um presente do Cinthiano. O cheiro ainda está no ar. Vamos segui-lo. Eu vou seguir né. Você me segue. Aposto que é a mulher da cova particular lá. O cara ainda está alojando minha pintura lá mano. O cara ainda está alojando minha pintura lá mano. Devo lembrá-la que você também não. Tchau. Elas estão iguais. Porque a manga dá direita. Dá licença. Guarda-costes. Por que tem um guarda-costes aqui será? Desculpe. Apenas artistas do Mandrágora permitidos. Venha. Devemos ponderar sobre o que fazer. Eu... Eu reconheceria esta voz em qualquer lugar. Você... Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu servi 15 anos no palácio. Sua excelência. Eu não te confundiria com ninguém. Não tão alto. Estamos incógnitos. Assuntos de estado. Sim sua excelência. Como posso servir? Procuro por Cecília Belante. Viu ela? Ela está no vestiário dela. Foi lá com o nobre. Eles claramente se sentiam atraídos um pelo outro. O cara pegou as bolas também. Qual era a aparência do homem? Alto. Ombros largos. Uma barba negra saindo por baixo de sua máscara. E ele falava com um sotaque estrangeiro. É ele e chuta a porta. Chuta a porta e pega ele. Deve ser ele. Precisamos ir para o vestiário. Rápido. Sim sua excelência. Eu uso ele. Fica aqui. Se alguém tentar fugir você impede. Entendido. Vamos lá. Dá licença ai. Vamos fazer... Vamos lá. Empatafoda. Empatafodas em ação. Aqui. Aqui. Dá licença. Abre a porta. Puxa. Não é aqui não? Aqui. Aqui. Dá licença. Vistam as causas e ninguém se machuca. Ihhh. Aquela. Aqela deve ser Cecilia. Tapa. Sem pulso. Chegamos tarde. Ele cortou a garganta dela Também ficaram mandando ela ficar brincando lá embaixo Ele não saiu pela porta Todo mundo vai abrir o jogo agora, né, Tim? Ainda pode estar por aqui Tu precisas encontrá-lo antes que machuque mais alguém Eu alertarei Orianna imediatamente Ela deve encerrar este evento Não devíamos nos separar Geralt, eu ficarei bem Vá atrás daquele bandido, eu buscarei ajuda Triste, meu Derrubou a porta, fez uma plataforma Marca de mão com sangue Deve ser bem forte, é dele Ele a matou Depois saiu pela sacada Não tem nada pra examinar aqui, Geralt Ah, não tem sim Ela botou a porta aqui, foi pro quarto do lado Quebrou o vaso de flores ao mexer na porta E pisou no solo Olha o tamanho desse pombo, velho Pegadas Feitas por botas sujas Deve ter subido essa escada Aparentemente Ainda pode estar aqui Preciso ficar alerta Fique alerta então, meu Deus Espelho quebrado Alguém bateu contra ele e depois caiu no chão Manchas de sangue Elos de corrente arrebentada A joia devia estar ali Caixa de joias Fechadura arrebentada Arrombada provavelmente Pois é, pode ser o Jason A galera foi se pegar, morreu É porque não é a minha pintura, senão ninguém arriscaria Faca de caça A ricamente ornada Usada durante a luta Provavelmente O colar aqui da mãe do Batman Mas não é a razão de eu estar aqui O pandeiro está amassado Machado com sangue Alguém tentou pegá-lo Sangue no batente da janela Alguém tentou escalar Caiu A joia estava na caixa, parece Cintriano tentou roubar Mas alguém atrapalhou Eles brigaram, lutaram Isso está claro Acabou com um deles caindo da janela A queda deveria ter matado A joia ainda está aqui Então o Cintriano deve ser quem caiu Então este é o caçador? Um bruxo, sim? De fato é ele Encontramos o corpo juntos Então ele perseguiu o assassino E acabou aqui Mas encontrei apenas evidência de uma luta Parece que o Cintriano matou sua última vítima Finalmente falhou dessa vez Pena que foi tarde demais para Cecila Pobre garota Sempre falei que ela escolhia mal os homens Mas nunca suspeitei que ela poderia chegar com um assassino Alertarei os funcionários Eles devem cuidar do corpo dela imediatamente Enquanto isso, devemos sentar Contarei tudo a vocês em detalhes Ok Eu peguei no ato Tentando roubar Vasculhando minhas coisas Então o que fizeste? Chamaste os guardas? Não havia tempo Temi que ele tentaria escapar Me recusei a dar a ele essa chance Ele estava de costas para mim Então ataquei Ele bateu a cabeça em um quadro enquanto brigávamos Ele estava sangrando, atordoado E então sacou uma faca Tudo aconteceu muito rápido depois Eu derrubei a arma da mão dele e o empurrei forte Ele... Caiu da janela? Exato Afirma que o homem tentava te roubar quando você entrou no quarto? Sim, ele estava em minha penteadeira, mexendo em minhas joias Aham Depois disso eu não sei Peguei isso enquanto vasculhava Ora, este é o coração de Tocent Oriana, onde conseguiste esta joia? Eu comprei, muitos anos atrás De uma jovem moça A joia parece importante Por quê? O coração é uma herança Ele pertenceu à minha família por anos E então desapareceu Pensei que jamais recuperaríamos ele Parece que alguém estava bem determinado a encontrá-lo O ladrão deixou a mala de ferramentas para trás Encontrei isso dentro, veja Todo mundo tinha uma coisa do bolso, mano Pô, mas a mão está lenta, hein Sobre enquadragamento Coração de Tossan Representação bem fiel O Cintriano estava trabalhando para alguém Recebeu instruções bem claras do que procurar Então Não é ele que procuramos Mas seu empregador E aí, empregador e empregador agora Que estamos atrás E esta é a única evidência que encontramos Também encontrei a arma que ele usou para atacar Oriana Faca de caça Para esfolar Tem um emblema no punho dela Este brasão é usado pelos lords de Duntini O mestre atual do castelo é apaixonado por caça Seria a nossa próxima pista? Acho que é Oriana, tudo o que foi discutido aqui Espero que mantenha segredo Conto com isso, na verdade Se espalharem que ele Falhou em tentar roubar a joia O empregador pode fugir Precisamos seguir com cautela Descrição serve ao interesse de todos Não perguntarei sobre o que se trata Assim como espero não ser incomodada sobre isso novamente Me desculpe Madame Oriana, podemos conversar? Deem-me licença por um momento Oriana, o que acha dela? Poucos me deixam sem jeito Mas na presença dela eu sinto ansiedade, desconforto Logo você O desenho é do mesmo papel onde os nomes das vítimas Foram escritos Desenhado com a mesma tinta também Parece trabalho do chantageador Que era não só responsável pelos assassinatos da fera Mas também roubou o sangrial e buscava roubar o coração de Toulsaint Veja O vinho, a joia Ambos ligados a você Intrinsecamente Coincidência? Não é algo que estou disposto a acreditar Me preocupo com uma coisa Que no fim deste esquema O plano pode acabar em uma tentativa de assassinato contra você Exatamente Pode... Pode ser algo totalmente diferente Minha irmã Siana pode estar entre os conspiradores Ela deixou a corte quando éramos crianças Meus pais a baniram do gato Não a vi desde então O que sua irmã fez para ser banida? Siana era... Amaldiçoada Aí, porque não me chamou antes Já resolvi tudo Seus pais brigaram com algum mago? Não Ela nasceu em um momento inoportuno Dizem que ela foi tocada pela maldição do Sol Negro Gerald, é verdade? Um indivíduo pode ser maligno por ter nascido na fase lunar errada? Pode ser o caso Pode também ser por serem tratados como leprosos desde o nascimento Isolados, cutucados, rejeitados Não deve ter sido fácil para Siana Ela... Ela estava com raiva do mundo Aí, a culpa dela Ela se sentia inferior Sim, essa aqui é a duvisa Embora mascarasse com confiança Arrogância até Ela podia ser cruel às vezes Me lembro de uma situação Ela convenceu Cedric de Colbert Que conseguia ver o futuro em sonhos Nós éramos crianças e o irmão de Cedric estava apaixonado por mim Era algo inocente e infantil Ciana sabia disso Então ela contou para Cedric um sonho que teve No qual ele morria Nas mãos do próprio irmão Cedric roubou a espada do próprio pai e matou o irmão Ela destruiu duas vidas com a brincadeira Cedric está de luto até hoje No fim, eles a forçaram a ir embora do palácio Uma década se passou ou mais Senti muitas saudades dela Acredita que sua irmã esteja envolvida? Por quê? Sabe, eu me lembro dela sempre sendo meio possessiva Sempre tendo ciúmes se eu tivesse algo que ela não tinha Falam que isso é normal em irmãs Rivalidade Verdade Creio que recebi o que merecia Há vezes em que sinto muita falta dela O vinho, seu roubo Foi a primeira pista Isso é muito o jeito dela Ela sempre gostou de roubar os meus brinquedos Mas eu tive quase certeza quando vi o coração de Dolcente Ciano recebeu de nosso pai como presente Na época, meus pais a consideravam nada mais que uma garotinha mal comportada Alguém queria um pouco do meu filho Então esse mesmo alguém mandou roubar a joia da família Ou recuperá-la Foi minha irmã Tem que ser Uma princesa caída, satisfazendo seus caprichos Indo atrás de luxos perdidos Pode ser Sua missão ganhou nova importância Você deve ir para Danty E se Ciana estiver lá, deve encontrá-la Não importa o que ela fez Ela não deve ser ferida de forma alguma Tu deves me garantir isso Vou encontrá-la se estiver lá Espero que encontres Quero muito falar com ela De irmã para irmã Vossa excelência, Geralt Eu gostaria de apresentar Regis, mas que surpresa Eu não sabia que estavas em Boclér E este é... Meu caro amigo Caraca Chegou, mano Estamos combinando nossos recursos para ajudar a caçada do bruxo Ah, sim, esplêndido Mas por que estão aqui na casa de Oriana? Eles vieram me fazer uma visita surpresa Então convidei Regis para tomar uma taça de vinho Nos conhecemos há... Eras, literalmente Bruxo, fiquei sabendo que conhece Regis também Até que são... amigos São poucos os que posso confiar como confio em Regis Espero que ele pense o mesmo Curioso Parece que os opostos realmente se atraem Não se engane, minha cara Geralt possui diversas virtudes Ele apenas as esconde do mundo muito diligentemente Você disse que ambos o ajudariam com seu contrato Isso envolve a fera, imagino Mestre Bruxo Talvez você possa satisfazer minha curiosidade Como é enfrentar um monstro? Isso sabendo que possui apenas duas opções Matar ou morrer? Apesar do que você possa ter ouvido Eu não ataco todo monstro que vejo com espada em mãos Conversar muitas vezes é suficiente Hum... Me pergunto o que um monstro teria para dizer a você Ele poderia se desculpar Minha nossa! Pelo que um monstro se desculparia a um bruxo? Por matar Embora às vezes não haja escolha Quando alguém amado está em risco e requer proteção Parece a voz do Endo do Bezerra Assim como os humanos Coloque-os nessa situação e matarão também Você entende isso? Deve ser a razão de você e Regis serem amigos Se te entendo corretamente Você preferiria ajudar um monstro a matá-lo? Se possível sim Ou ao menos tentar Chega de falar sobre a profissão do bruxo Regis mencionou que tu vens de Nazair? Passei um tempo lá quando criança Boas memórias Foi maravilhoso Eu fiquei positivamente encantada pela moda local Vestidos incríveis que achei fascinantes Creio que estamos ficando sem vinho Eu deveria ir à adega trazer outra garrafa Tem empregado não, filha? Deixe-me Quer ajudar, Regis? Você conhece muito mais de vinhos do que eu Retornaremos em breve Climão, hein? Uma conversa excepcional, não acha? Vampiros, um bruxo e a duquesa de Tocente Minha nossa Muito excepcional, Regis Queria falar com você em particular Você é louco Trazer Detlef aqui Geralt, deixe-me explicar Não Deixe-me explicar Ele é perigoso e você ia ficar de olho nele Mas é precisamente isso que estou fazendo Detlef acredita que você terá sucesso em sua tarefa E ele não matará mais Isso é, até ele colocar as mãos nos homens que sequestraram sua rena Oriana, ela é realmente sua amiga Ela é confiável Eu a conheci anos atrás, antes de te conhecer E antes dela vir para Buclair O vizinho ligou a música agora, velho É oito e meia de noite Mas eu te contarei sobre ela Algum outro dia Acho que a visita de vocês dois não é mero acaso Seria uma grande coincidência, de fato Mas não Um passarinho nos contou Hum Discute bem Consegui descobrir onde os chantagistas estão Eles estão no castelo de Dantyne Mas isso é uma bela notícia Se eles estão lá, a rena também deve estar A duquesa espera que eu encontre sua irmã perdida lá também Isso é, ela pode estar envolvida Estar por trás da chantagem Você quer dizer que agora sua tarefa é extrair duas mulheres do castelo? Quero dizer que você não pode falar isso para Detlef Que deseja vingança acima de tudo Geralt, você precisa confiar em mim Eu tenho um jeito com Não, Regis Não posso arriscar Mantenha Detlef aqui enquanto vou para Dantyne Sozinho? Sozinho Assim posso garantir que nenhuma mulher acabará ferida Espero que você saiba o que está fazendo Certo? Cuidarei de Detlef Boa sorte, meu amigo Estou gostando dessa DLC Sério, está muito legal E a gente deve estar no começo ainda Conhecendo o Witcher Sou grata por ter trazido de volta estas memórias Voltaram Demoraram o suficiente Contrário do que as pessoas acreditam Escolher vinho não é nem de perto tão fácil quanto parece Especialmente um vinho para ser servido a duas damas delicadas Regis, galanteador como sempre Eu lamento informar que não irei terminar esta segunda garrafa com todos O dever chama Sua excelência Sempre um prazer Eu agradeço por tua ajuda Tem sido inestimável Geraldo, poderias me acompanhar? Pra que tanta fivela nesse sobretudo aí, Detlef? Meu Deus, velho Tem tanta fivela na... No sobretudo, velho É pra não soltar mesmo, né? Tem amigos excepcionais Este Detlef é um homem intrigante, no mínimo Não conheço ele tão bem Ele contou muito sobre si Não muito Mas tenho um bom pressentimento sobre a natureza daqueles que conheço Não sobreviveria uma semana na corte sem isso O que pensa dele? É sensível Triste Oito a dez horas Ele carrega dentro de si o peso de uma tragédia de vida Só missão principal, né? Tá ótimo Ele é um bom homem E é por isso que parece um tanto... Sinistro E o bom é que oito a dez horas boas, pelo que dá pra ver, né? Não é qualquer coisa, não Não esperava a noite terminar assim O bogo tá legal, velho Eu também Mas eu não te chamei para um passeio romântico Eu quero garantir que tu sabes o que precisas fazer Aham Tenho que ir para Dundayn Eu decidi que meus guardas irão te ajudar Tu os encontrarás no moinho do Conde de Lacroix Tu o encontrarás Ele fica ao longo do Rio San Retour Perto da pousada com o Catriz O Capitão de Latour e seus homens te esperarão lá à meia-noite Vocês atacarão o castelo juntos Ok Zen, para você qual é a melhor missão do jogo? Eu gosto da Batalha de Kair Morhen É muito legal É muito épico Do jeito que tem que ser E do jeito que eu imaginei que seria E... Tchau, tchau.